Gravando? 3, 2, não é porque eu acho que não é melhor do que eu acho Gravando? 3, 2, 1 Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui, toda vez que eu tô gravando um vídeo Eu boto a mão na barba ou no olho, perceberam já Mas enfim Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem você tá vendo o vídeo Hoje é quando amor, dia 19 né? É Parabéns, fazemos mais um mês juntos Lá se vão 12 anos Uma vida, coisa boa, não me arrependo de nada Então, hoje vai ser Hoje a gente vai ver O nosso enxoval Nosso filho de Gael Nosso galetinho Estamos aqui todos trajados Eu ia de sandália, mas eu tô com uma sandália Eu tô com medo da minha sandália quebrar na cidade Aqui está levando a trajada Ela ia de sandália, mas eu mando ela colocar um lookzinho Bem despojado Com um sapatinho pra ficar bem confortável Tô confortável Eu também estou aqui com o meu A garrafa d'água também Eu também estou aqui com o meu Galera, porque Só tô com uma sandália Se eu me atorar no centro Eu pego em volta Então é isso aí Como aqui Vocês vão conhecer a sua musulha Você tá parecendo uma GoPro Não é mesmo que tu sai de gravação Eita, gente Deixa eu dizer Deixa eu dizer A gente vai andar pelo centro de Recife A gente viajava, cara O Aro, tudo Só que A gente decidiu que A gente ia preferir Olhar aqui primeiro A gasolina aumentou E a gente ia gastar muito Alugar carro Gasolina Enfim Aqui também tem muita coisa barata A gente vai atrás Por isso que a gente tá assim Pra caminhar Vem muito E Fiquem acompanhando aí O que vai ser o Cameraman Então Vocês já sabem que vai ter Muita palhaçada nesse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu comentário Até o negócio todo E vamo comprar uma chavada de Gael Que esse menino sai bem Está bem lindo quando chegar Estamos aqui agora na primeira loja De roupa Tá bem peculiar Perida, gente Como você tá achando aqui? Vai comer Legal, mas tá caro Vamos pra próxima loja agora Bom, galera Agora acabou de irmos aqui Em três lojas Tá bastando aqui No nome não Não me deram a roupa Então não me deram É Tá bem pequeno aqui no centro É, mas Os crux é caro Vou ligar a mamãe Vai procurar um papo Vamos ver aqui Mais uma loja aqui com coelha Daí um brinde Aqui foi o kit Esse aqui é o negócio De levar leite Kit de banho aqui, galera Um monte de estrada Vou fazer a listagem pra vocês Mostrando o preço Tudo pra vocês, tá bom? Tô me lascando todinho Fala, galera Tudo bom? Estamos aqui cansados E as meninas estão ali Aí dá pra virar a câmera não Cadê ele? Todo mundo cansado aqui Fizemos algumas compras O dinheiro acabou Então Hora de voltar pra casa, né? Ficcemos de gravar alguma coisa Porque tava um corre-corre muito grande Tô tudo suado aqui Teve um corre-corre muito grande Mas conseguimos comprar quase tudo da lista Quando a gente chegar em casa A gente vai separar tudo certinho Pra mostrar pra vocês O que a gente comprou E o que deixou de comprar Talvez A gente vai voltar Semana que vem aqui de novo Semana que vem Acho que sábado Sábado e semana que vem A gente tá comprando a fila aqui de novo 5 da manhã Eu e o Antônio Consegui comprar? Comprei Ainda comprei uma luzinha E outro negócio aí pra galera É que aqui leva em Recife, né? Pra você do ano Foi ela que comprei Estamos aqui mesmo Estamos aqui em casa Olha aqui que é um monte de coisa Amara Tem um monte de coisa Eu tô mais acabada que tu Vamos embora para casa A gente não comprou todas as coisas Mas a gente comprou bastante coisa A gente vai voltar aqui com certeza E vai Mas é isso Minha gente Eu cheguei em casa Tomei um banho Estava morta Eu não consegui nem Encerrar o vídeo direito Porque estava acabada Eu estou na verdade Tomei um banho de cabeça Me lavei Tudo E É isso aí Tô encerrando esse vídeo Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like Comenta também nesse vídeo E não se preocupem Porque eu vou gravar Tudo que a gente comprou Pra vocês Tá bom? Beijo